Olá turminha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato, a fazendinha mais querida aqui do YouTube. E este aqui meus amigos, pra quem não conhece, é o Seu Juca, o peão aqui da fazenda meus amigos. E a gente vai estar acompanhando o Seu Juca na lida de hoje. Enquanto a gente acompanha o Seu Juca na lida, a gente vai escutando o som dos animais. Não é Seu Juca, a gente vai ver como que a vaquinha faz, como que o cavalo, o porquinho, a ovelha faz. Então vamos acompanhar o Seu Juca meus amigos. E lá foi o Seu Juca pessoal. Eravaca, eravaquinha, como o Seu Juca fala. Ah, e não sai do vídeo, fiquem com nós até o final. E se você não é inscrito no canal, já aproveita pra estar se inscrevendo. Assim vocês não perdem mais nenhum vídeo. Só não esquece de estar deixando aquele super like. Seu Juca já está aqui na entrada da fazenda meus amigos. E a gente vai estar indo até a mangueira, aonde estão as vaquinhas. Pra gente estar vendo como que elas estão. Então acompanha o Seu Juca pessoal. Lá foi o Seu Juca. Segue adiante Seu Juca. Eravaca, o Seu Juca vai falar lá meus amigos. Vamos acompanhando. Não sai do vídeo então. Vamos abrir a porteira pro Seu Juca passar Paulinho. Paulinho vai ajudar nós meus amigos. Paulinho vai abrir a porteira pro Seu Juca estar indo lá na mangueira. Vamos abrir a porteira então. A porteira foi aberta. Pode entrar Seu Juca. E o Seu Juca vai entrar agora meus amigos. Bem-vindo Seu Juca. Pode entrar homem. Seu Juca estava lá no campo na lida meus amigos. E agora ele vai estar dando uma olhadinha nas vaquinhas que estão aqui na mangueira. A porteira foi fechada. Vamos acompanhar o Seu Juca. Lá vem o Seu Juca. Ô Seu Juca. Espera um pouco aí homem. Espera um pouco aí que eu vou abrir a porteira pra Tite. Vamos abrir a porteira pro Seu Juca entrar ali na mangueira meus amigos. Vamos entrar lá então Seu Juca. Seu Juca vai dar uma olhada aqui nas vacas pra ver como que as vacas estão. E tem umas vacas que tem bezerro também pessoal. E a gente vai ver agora o som da vaquinha. Como que a vaquinha faz amiguinhos. Olha só meus amigos. O Seu Juca acabou de chegar aqui pessoal. E já parou de frente com a vaca e o bezerrinho dela. E na lida do Seu Juca hoje amiguinhos. A gente vai estar mostrando o som dos animais aqui da fazendinha Chapéu do Gato. Não é Seu Juca. Ô Seu Juca. Qual que é o som da vaquinha? Olha só meus amigos. O som da vaquinha é esse. Muito bem turminha. O som da vaquinha foi esse. Agora a gente vai seguir o Seu Juca na lida. Seu Juca vai fazer a volta ali meus amigos. Opa. Ainda tem o som do terneiro. O som do terneirinho é esse amiguinhos. Muito bem Seu Juca. Agora vamos seguir o Seu Juca aqui meus amigos. Seu Juca vai fazer a volta pela vaca aqui ó. Era vaca. Era vaquinha. Pou. Pou. Era vaca. Vamos seguindo o Seu Juca nas lidas meus amigos. Enquanto o Seu Juca faz a lida dele. A gente vai escutar o som dos animais. E agora qual animal o Seu Juca vai passar por perto meus amiguinhos. Pra gente tá vendo o som dele. Mas antes vamos fechar a porteira Seu Juca. Senão as vaquinhas vão escapar da mangueira homem. Vamos acompanhando pessoal. Vamos fechar a porteira ali. As vaquinhas escapam tudo. Agora a gente vai seguir com o Seu Juca aqui amiguinhos. Era vaca. Era vaquinha o Seu Juca falar. Lá foi o Seu Juca pessoal. Olha só amiguinhos. Olha só o que o Seu Juca encontrou aqui. São as ovelhinhas. Seu Juca. Qual que é o som das ovelhas homem? Olha só meus amiguinhos. Muito bem turminha. E aí Seu Juca. Vamos seguir na lida homem. Vamos acompanhar o Seu Juca. Vamos ver qual animalzinho que a gente vai tá vendo agora pessoal. Seu Juca tá chegando aqui no estábulo dos cavalos. E agora a gente vai ver meus amiguinhos. O som dos cavalos. Vamos ver o som que os cavalos fazem pessoal. Vamos acompanhar. Não sai do vídeo. Fiquem com nós até o final. Não é Seu Juca. E olha só o som do cavalo meus amiguinhos. Muito bem amiguinhos. Vamos continuar com o Seu Juca aqui. Vendo o som que os animais fazem. Aonde será que o Seu Juca vai agora amiguinhos? Vamos acompanhando. Seu Juca tá passando em frente ao estábulo. Em frente à casa dos peão. E tá passando em frente ao casarão da fazenda. A casa do fazendeiro. E lá foi o Seu Juca meus amigos. Seu Juca tá chegando aqui no chiqueiro. E a gente vai tá vendo agora o som que os porquinhos fazem. Não é Seu Juca. Muito bem amiguinhos. Agora a gente vai ver o som dos porquinhos. Turminha. Agora a gente vai acompanhar o trator que já está chegando aqui na fazendinha. E ele tá trazendo um animalzinho novo. Não saiam do vídeo. Fiquem com nós até o final. Vamos abrir a porteira. O fazendeiro veio correndo aqui pra abrir a porteira meus amigos. E já abriu a porteira. Agora vamos acompanhar o trator que já vai entrar aqui. Lá vem o trator e o reboque meus amigos. E ele tá trazendo um animalzinho ali. E vocês já viram. Vamos acompanhando aqui. Mas antes vamos fechar a porteira fazendeiro. Senão as ovelhinhas vão acabar escapando o homem. Muito bem. Vamos seguindo aqui meus amigos. O trator já está aqui no meio da fazenda. A gente vai pegar e vai abrir a tampa traseira ali do reboque. Não é seu Juca? Pra tá descendo esse bichinho aqui. Então vamos abrir aqui amiguinhos. Vamos abrir aqui a tampa traseira. Pra nós tá desembarcando o poncho. O poncho é o nosso burrinho. Aqui da fazendinha chapéu do gato meus amigos. Lá vem ele. Desce poncho. Olha só pessoal. O poncho já está descendo aqui. E qual que é o som que o poncho faz seu Juca? E vocês viram turminha? O som que o poncho faz é bem engraçado. Olha só seu Juca. E na lida do seu Juca hoje a gente aproveitou pra mostrar o som que os animaizinhos fazem. Não é poncho? Olha só o poncho meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje pessoal. Conhecendo o som dos animais. A gente mostrou o som das vaquinhas. Mostrou o som dos cavalos. Do poncho que é o burrinho. Do porquinho que estão aqui pessoal. Aqui tá o porquinho aqui ó. Os quatro porquinhos que a gente tem aqui. E eles vão da cria meus amigos. Fique atento ao canal. A gente mostrou os cavalinhos. A gente mostrou as ovelhinhas. E a gente mostrou a vaquinha e os seus bezerrinhos. Então tá amiguinhos. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E a gente se vê na próxima. E já aproveita pra tá se tornando um membro do canal. Tchau. Tchau. Tchau.